Música Brits no Grau, Brits Global Fest, Caravana do Bolão Hoje aqui, nessa casa maravilhosa, lotado E dia 5 a gente vai estar lá no tabuleiro de Mercedes O caminho ali pelo posto da Cássia Caravana do Bolão, que faz ao vivo Brits no Grau, é você na Globo Fest Casa amatada, bota nessa galera aí, todo mundo aí Casa cheia, Caravana do Bolão, fazendo ao vivo aí Bolão, Botaninho, Val, Zezinho e vão ali Essa galera aqui é uma galera maravilhosa Caravana do Bolão, faz ao vivo Brits no Grau, é você na Globo Fest Vamos fazer os melhores momentos dessa festa maravilhosa Agora lembrando que dia 5 eu estou lá Cabuleiro de Menezes, viu? Dia 5 de Maio, Brits no Grau Música Música Saraginesa, unicada, saraginesa, porque eu vou de lá Vou de lá, vou de lá Quando ela acaba, eu me matei na samba Eu só vou me marar, quando eu pego a bomba da bola Incandeia, incandeia, incandeia Incandeia, incandeia, meu grande, incandeia Incandeia, 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 meu grande Incandeia, 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 incandeia O dia 26, lá na cidade do Brasil. O dia 26. 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 Olha o número. Todo mundo tá com o papelzinho na mão. Violente. Também tem até 5, porque é aniversário dela. Tem até 5 e 2 e 1 braço. Número 22. 6. Esse número é de teatro complicado no bolão. Número 22. 2 e 1. 2 e 2. 82. Dia 5 no Tabuleiro de Menezes. Pítico no final. Carabando no bolão. E como é o frete. Um abraço pro nosso gerente. Prazer na carne. Tá sempre presente. Cabrinho no final. E trazendo sempre um combinado diferente. Não é fácil. Você trouxe o seu convidado aí. Esse casal aí. Mandar um abraço pra essa galera maravilhosa. Essa comunidade maravilhosa. Que recebeu a Blitz no grau. Carabando no bolão. Novo Fresh. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E assim. Um abraço. All the way for. Ele foi com competent. Um abraço. Tem vez... Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Mensão. Um abraço. Um abraço. fazer barulho o rafael parabéns para você meu irmão 20 no grau é você da Globo Fest cadê a torcida do barulho cadê a torcida do vitória o carro do BNESA dia 5 de maio e dia 26 lá em Vazenda pertinho eu não sei a quilômetros atrás 14 quilômetros a partir de uma da tarde o golou está tocado 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.053 1.052 95 95 95 95 Tô ligado 1 2 3 Esse é o Thiago Diz que o bolô tá fechado O bolô tá pegado Que bonito 3 37 Tá pegando o cara feio Para a filmagem dela Pegando o cara feio Filma só a menina aí Amanhã ela tá fazendo o maior sucesso Daqui a pouquinho os cadeiros Só depende do coleca do Zezinho Comercionou minha querida Nossa Ana, agora aqui na comunidade E felicidade Como é o nome do menino? David David, eu me chamo a mão do morro David Vem, encosta aqui pra ir fazer a foto Pronto, David Não vou aparecer lá na sua mãe, não Dá o banco do menino Viu, Jéssica? E 24 menina aí Vamos sortear mais um livro Vamos sortear mais um livro 97 97 97 97 Vem 1 Vem 2 97 Vem 3 Número 36 36 36 Viu o homem, viu o homem, tia? Viu o homem correndo? Desculpa, meu irmão Viu o homem correndo Cadê meu irmão? 36 Como é que é o nome, parceiro? Sérgio Correria Sérgio Correria Que cidade passando? Sérgio Correria Sérgio Correria Direto pra muito segundo round Deixa eu fazer a foto aqui, Sérgio Pera aí Sérgio Correria aí, ó Sérgio Correria Sérgio Correria Sérgio Correria Sérgio Correria aí, ó Vamos sortear mais um Vem 2 Meia 2 Vem, vem, vem Vem Querem ver todo mundo do Comércio de Aguaripe Na Blitz dia 5 e 26, viu? Veio o mundo lá, viu? No Comércio de Aguaripe É isso aí. A gente vai fazer a fé, mas eu estou dizendo aqui, eu não tenho nada a ver. Minha palavra, uma palavra para você. Olha a minha palavra, mas a minha palavra para vocêopar. Hoje eu estou dizendo que eu fui lá no final, com essas coisas, eu vou estar dizendo o que vai fazer? aí é só se prossegue com o morro, aí é só se a caravana do morro, se a caravana do morro vai pro Goibim, o ex-geronice tá junto, o morro tem que fazer um sonho de graça pra que ela na casa dela, só que ela não tem um abraço do meu cumpadre, sempre presente no Leirão TV, parabéns, vocês que já foram prevenidos da nossa querida posição da Almera, hoje aqui é o município da Almera, e você tá sempre presente, parabéns Joel, parabéns 1, 2, 3, 2, 3, o Raul perguntou, você não acertou, pede seu aqui, o Raul perguntou, você já acertou, se você acertou o que, vai trocar até 3, BN1, BN2, BN3, chega pra cá, vira pra lá pra ser privada, vira pra lá, chega pra cá, vai Brasil, como é que eu vejo? vocês estão sabendo também de quem é que é essa festa maravilhosa aqui o trabalho de beleza e assim eu quero fazer essa foto maravilhosa parabéns o nosso equipe está muito espalhado mais um, mais um birro mais um birro birro 63 63 quem pegou 63 aí a levar o caneco do Zezinho pra casa quem pegou todas as 15 de junho a noite do beijo com o Dizem Tiago a paz, que beleza, a noite do beijo a noite do beijo que beleza, o Dizem Tiago e aqui, tu juro foi Luísa que perguntei com vergonha, Luísa Luísa, não pode, tem que vir Luísa Luísa acho que eu tiro a foto então, começou a ouvir o bolo Cíntia pega essa foto aí, Cíntia pega essa foto aí pega essa foto, pega essa filmagem vamos registrar Gritmo Brown, Carabando do Morão e GloboFest Gritmo Brown, GloboFest vamos sortear mais um, Thiago vai sortear mais um vai sortear mais um vai sortear mais um aí vamos lá, vamos lá vamos lá essa festa vamos sortear mais um vamos sortear Carabando do Morão 20 no grau e GloboFest 68 sem o traço de baixo 68 sem o traço de baixo alguém pegou aí? Macaco e pô Macaco e pô como livro ali no Morão 68 com o traço de baixo sem o traço de baixo sem o traço de baixo é seu traço de baixo é seu traço é seu traço é seu traço é seu traço o Real 8 sem o traço o nome é você esse dia 5 lá no tabuleiro de beleza Carabando do Morão Brito do Morão e o GloboFest é o que vai ser quando tem o quadro no tabuleiro de beleza vale já de nessa vale já de nessa não apareceu ninguém 21 68 sem o traço de baixo 22 23 número 45 45 aos 45 minutos do segundo tempo o baileiro vai estar me sinto não é? 45 carabando o final do Bahia cadê a torcida do Vitória tem alguém com o número 45 ninguém, ninguém não tem uma vem em duas pegou lá, pegou meu irmão chega para baixo recorrendo essa menina recorrendo com o enriquecimento dia 5 lá no barco Jorge Messa cabelão de beleza pega um posto a cálcio pega um buruinho lá mãe deixa eu ver essa menina 45 começareiro deixa eu saber o que é o mesmo tempo isso do grau ó, vim tirar foto com o Thiago aí vim tirar foto cara diga Maribaldi Parabéns! Cadê a samba de palma aí, meu irmão? Samba de palma com essa menina aí! Vamos continuar o samba com a Caravana do Bolão! Lembrando-se que eu vim da banda aí, que lá por dentro está morando de mil deles, que o Bolão já reterou! Eu não sei quem é! Qual cantor? É o próprio cantor! Blitz no Grau! Blitz Globo Fest, Caravana do Bolão! Bolão fazendo ao vivo! Blitz no Grau! É você na Globo Fest! Estou aqui com o Thiago! Que beleza! Esse movimento que está pegando todo domingo, um bar diferente! Todo mundo abraçou, né Thiago? Como o nosso amigo Robson fala, estourado! Oi Thiago! Dia 5 de maio, o Tabuleiro de Menezes já tem encontro marcado? É isso aí! Lá no bairro de Jorge Lá, essa ali, desse no posto da casa, todo mundo conhece lá o Tabuleiro de Menezes! Local muito agradável, um bar show de bola! Um cara 10 lá, organização, espaço muito legal mesmo! A gente vai estar fazendo a foto lá, para poder estar jogando no site, através do Facebook, do site da Globo Fest, para estar divulgando essa opção de lazer que a gente vai estar tendo aos domingos! Todo mundo está perguntando, todo mundo liga para o seu celular, na hora que chega sexta-feira, para saber onde é a Blitz no Grau! É com certeza, porque assim, tem muita gente que viaja, não está aqui na cidade, às vezes está no compromisso, às vezes não dá para poder estar na internet, mas a gente vem com a divulgação através do site da Globo Fest, no Facebook, nas rádios, na Recôncavo e na Andaiá! A gente está aí com essa força de mídia, para quê? Para vocês fiquem sabendo que tem esse lazer, essa opção e a gente pede que vocês venham, venham participar para vocês verem o quanto é bom, o prazer de estar aqui! Ô Tiago, muitas pessoas estão perguntando a gente lá, internauta, se a Skin já lançou seu novo gerente de vendas! Não, ainda não! Provavelmente, a partir agora do dia 8 de maio, a gente já tem uma definição de quem vai ser o novo gerente! É bem possível ser alguém de lá dentro mesmo, da empresa, agora nada ainda concreto! Valeu Tiago, sucesso para você mesmo! Para você também Skin, tudo de bom! Lembrando a vocês que dia 5 lá no tabuleiro de Menezes, a Blitz Globo Fest vai estar lá! Blitz no Grau, é você na Globo Fest! Blitz no Grau aqui, oferecimento do nosso amigo Joel Neiva, que veio valorizar aqui no comércio de Jaguarimpe! Joel, está gostando da festa que está acontecendo aqui hoje no comércio de Jaguarimpe? Muito boa! Esses eventos têm que acontecer, não só no comércio de Jaguarimpe, mas em toda a nossa região! Em Paucello, Santana, Moritimi, todas as localidades, para incentivar cada vez mais as pessoas participarem dos eventos! E realmente, com certeza, quem leva com isso é o lucro que será, sem sombra de dúvida, a Esquicareola! Nosso amigo Joel, que já foi prefeito da nossa querida Conceição Nomeira, mas não deixa, mesmo assim não sendo mais prefeito, mas sempre do lado do povo! Sim, eu vou saber, primeiro, eu não fui candidato agora, quem sabe na próxima, mas política a gente não deixa de fazer! Com certeza! E vamos continuar na política, não deixei de fazer política, não vou deixar, até que o dia que o povo diga, eu não quero mais! Mas antes do povo dizer que não quer, eu saio antes! Mas com certeza o povo não vai dizer que quer não, porque quer sempre Joel Neiva na política! Por isso que Joel está sempre do lado do povo, onde tem festa, Joel vai valorizar o povo! Senhor, nós estamos aqui para prestigiar o evento, prestigiar o nosso amigo Salvinho, prestigiar a comunidade de Comércio Aguaripe e dizer que esse é um evento realmente de suma importância para a localidade! Pelo menos reúne a comunidade, reúne o povo, reúne o cidadão, as pessoas, há uma integração entre as famílias! Obrigado Joel, sucesso Joel! Obrigado! É a Blitz no Grau, é você na Globofest, daqui a pouquinho eu estou voltando com mais novidades! Blitz no Grau aqui no Comércio Aguaripe, maior sucesso! Já falei com o Tiago, já falei com o Joel, vou falar com um dos assessores do prefeito, doutor Armando, que veio valorizar! Toninho, parabéns! Vendo o nome do prefeito, valorizar a comunidade aqui, né Toninho? É a iniciativa da prefeitura, no qual já se faz muitos anos que eles fazem esse evento, inserindo a comunidade da zona rural também, no contexto geral de comemorar, que não só na zona urbana, se permite dar o que é de bom, né? Então tem que ser lançado também para a zona rural! A Blitz no Grau está fazendo o maior sucesso, cada domingo, em uma comunidade diferente, ou na nossa cidade de São Antônio Jesus, onde pode ser até na Almeida, todo mundo está presente! É bom popularizar o nome da cerveja, e que tem que ser assim mesmo, uma cerveja barata ou preço bom, que dá para todo mundo beber e ficar de uma boa! Já estou sabendo que São João da Almeida vai ser aquele São João maravilhoso! É, esse ano, com a nova administração, mudou a cara do São João, os artistas de renome nacional, como o Falamansa, dentre outros, então vai dar uma alavancada no São João de Costão da Almeida, aonde as cidades e vizinhas vão ter satisfação em ter uma grande banda de renome nacional, Então, inserindo, dentro desse contexto, desse circuito, para o das almas de São Antônio, o Almeida está ali, futucando um pouquinho! Mas a gente vai chegar lá e vai ser legal, Fez! Eu entrevistando o doutor Armando, lá na cavogada, do nosso amigo prefeito Zé Freud, ele me falou que após o São João vai ter aniversário da cidade do Almeida e ele vai comemorar! É, há uma promessa de que após o São João, vai ser comemorado o aniversário da cidade e dentro dela vai comemorar a Comicareta! Mas vamos ver se isso vai dar certo mesmo! Qual é o teu sucesso, meu irmão? Tá bom, Chiquito! Parabéns e que você continua fazendo um trabalho maravilhoso! Estou contando com você lá e sua equipe, no São João da cidade, hein? Vou estar lá sim, Conceição do Almeida! É a Blitz no Grau, é você na Globofest! Blitz no Grau, é você na Globofest! Já definido, querer pedir desculpa aos internautas, que a gente anunciou que dia 19 ia ser invasido! Mas motivos maiores, forças maiores, muda para o dia 26 de maio, deixar bem claro que dia 5 é no Tabuleiro de Menezes, pertinho do Porto Acácio! Mas no dia 26, a Blitz Globofest, junto com a Blitz no Grau, Caravana do Bolão, vai se dirigir para a cidade de Vazedo! Vou conversar com o Dinha aqui, para ela falar os detalhes, para todo mundo ficar sabendo! Dinha, boa tarde! Boa tarde, gente! Estou aqui, Blitz no Grau, e a próxima, dia 26 de maio, em Vazedo, em benefício a Valde Misael, em Vazedo! Em benefício a Valde Misael, muito bem! Então posso dizer aos nossos internautas, para deixar para todo mundo almoçar lá! A feijoada já começa às 9 horas da manhã, no domingo, vai ser o domingo de festa, em prol de Valde Misael, em Vazedo! Vazedo vai receber essa galera maravilhosa, e vai receber a Blitz no Grau, que está fazendo o maior sucesso! O slogan da família de Valde Misael será, família de Val com o Nugral! Vai ser uma festa maravilhosa, surpreender, e contamos com a presença de todos, porque realmente vai ser um evento bem eficiente, e a gente conta com essa maravilhosa empresa, que vai ser a Skin com a Blitz no Grau! Bom dia, então posso dizer aos nossos internautas, que a Globofest já vai de manhã! 9 horas da manhã, já a feijoada de Valde Misael! Lembrando a vocês, vai ter a feijoada de Valde Misael, a partir das 9 e a Globofest vai sair 9 e meia! 9 e meia galera! Quero todo mundo no dia 26, lá em Vazedo, Blitz no Grau, é você em Vazedo! Dudinho, sucesso! Muito obrigada e boa tarde! Valeu meu irmão! Globofest, parabéns! Valeu galera! Dia 26 eu estou lá em Vazedo, Blitz no Grau, é você na Globofest! Valeu galera!